Dia 2 Ah Não é bondagem a whisky Damn isto é?! Pode vir pro nosso Philize Noé, na bondagem a whisky tu já tá ligado? Que essa música tá vitemia Noé, na bondagem a whisky Tempirã pra todo mundo não precisa da compartilhe Tá tudo liberado, pode dar, até repete Eu piei na cena com 50 conto, não 50 cent No quarto pelado ela chama pra ouvir transando um 50 cent Ela tá na minha mão, só que não pode me ter Mas pode me ter, peito e bunda de cinema Tipo as artes de novela que eu vi na TV Eu quero o Uzi e ela usa a droga mais cara da casa Ela quer Gucci e eu chupando o peito de mais uma vaca De Ferrari eu sempre tô, uiski, money e mulher O pai sabe que ela quer casa na praia A casa silenciador, hidromassagem com o vapor Tô pegando uma mulher do que o giraiá Reparo na saia e até ela fala que é melhor sem nada Ela faz sucesso, só drink e sexo aqui na minha casa Sexo, puta e droga Dinheiro quadrado e mulher Usuário de luxo Quanto mais você tem, muito mais você quer Double dash de uiski Bitch, o de Domek pode vir com a minha suíte Double dash de uiski Tu já tá ligado que essa buceta é VIP Double dash de uiski Tem piru pra todo mundo, não precisa da chilique Double dash de uiski Tá tudo liberado, pode dar, até repete Double dash de uiski Double dash de uiski Double dash de uiski Double dash de uiski